E estamos aqui com o meu amigo António Barbosa, não é? Bem-vindo António, obrigado por estares aqui. Obrigado eu, pelo convite. É um prazer. Esta conversa vem na medida de... O pessoal perguntou-me... Porque eu já falei várias vezes que já fiz uma academia de futebol. E que já estive envolvido no futebol. E o pessoal muitas vezes diz, oh Miguel vai para o futebol. Porque passou como eu ficar rico no futebol, não é? E nós sabemos que no futebol não é para ficar rico, não é? No futebol depende se fosse jogador de futebol. E se fosse um gajo com muito talento. Ou se fosse um grande empresário, coisas assim. Ou um grande treinador, não é? Eu acho que esta história, António, que nós tivemos juntos. Acho que foi uma das histórias que me ensinou mais. Ensinou-me uma coisa muito, muito importante que eu vou revelar. E acho que... E acho que a ti também deve ter ensinado muita coisa, não é? E nós vamos começar do princípio. Mas antes de começar, podias só fazer uma leve apresentação do que é que estás a fazer agora? Onde é que estás envolvido no futebol? O que é que está a acontecer? Primeiro, há aqui um aspecto que eu acho espetacular, Miguel. Que é o deus amigo. Porque eu queria realmente uma amizade contigo, com a Paula, com o Eduardo, com o teu pai, com a tua mãe, que sempre foi ali o ponto de equilíbrio. Aquilo foi uma coisa familiar, não é? Acima de tudo era essa dinâmica que tu querias. E que tu punhas à volta e toda a gente estava à volta para ajudar a Paula quando a gente estava ali mais desorientado, como é que abímos por isto a dar. O Eduardo, que era sempre ali, o equilíbrio e a procura das soluções. E por isso fico muito feliz. Quando a Paula me ligou, eu fiquei todo contente. Está comigo, Miguel, já não estamos há tanto tempo. Porque foi realmente espetacular. Eu acho que é um lado que as pessoas não percebem, que é a tua dinâmica e o arrastares os outros para desbloquear do ponto de vista mental. aquilo que tu dizes muitas vezes. A primeira vez que apareceu assim uma coisa pública tua e que tu dizias, eu não sei. Eu disse, é o Miguel. Foi isso que eu aprendi comigo. Ele não sei. Eu disse sempre a mesma coisa, não é? Eu nunca enganei ninguém. Eras consistente. Quando as pessoas diziam aquilo, vocês não estão a perceber. Eu dizia àquelas pessoas mais que não. Ele é assim, é a gênese dele. É a natureza dele, o desconstruir, o duvidar, o questionar, o fazer-te pensar, não viver pés a um dogma. E arriscar-se. E arriscar essa parte foi a parte mais espetacular. Então, o que é que eu fiz? Eu estudei. Eu estudei e estudei bastante porque percebi que pela minha qualidade técnica, ou seja, não ia ser um jogador de futebol e não ia ter uma oportunidade de estar cá como treinador. Trabalhei durante vários anos na formação e houve uma oportunidade que surgiu que foi a Prozes. Na altura estava a dar aulas na universidade, deixei de dar aulas na universidade. Para fazer o projeto da academia. Prozes Academy. Prozes Academy, exato, era isso. Quando ouvimos falar daquilo da primeira vez, quando as pessoas falaram daquilo da primeira vez, eu pensei, ok, isto vai ser diferente. Vai ser diferente do que estamos habituados. Vai ser entusiasmante. Vai ser estimulante. Vai ser intenso. E esta também é a tua... A vida é para ser vivida. E ali vivia-se ao máximo. Ali foi. O futebol. O futebol. Foi tudo. Foi uma experiência do caralho. Foi espetacular. E depois tivemos o projeto da academia, que nós já vamos contar, e depois tu continuaste a tua carreira profissional no mundo do futebol também. Continuas a dar aulas? Continuo a dar aulas não é porque queira. Exato. É porque tem que ser. Não, continuo a dar aulas. Eu gosto de dar aulas, na realidade. Na felicidade tenho a sorte de estar a dar duas horas de aulas por semana e o resto é acompanhamento de treinadores. Ou seja, a minha vida levou-me... A minha ocupação profissional é ver os jovens treinadores que estão a começar e tentar ajudá-los da forma que eu souber em refletirem e aprenderem a pensar sobre aquilo que fazem. É, é, é. Por isso tenho essa sorte. E depois do projeto Prozis Academy tive a sorte de o Miguel e o Eduardo e toda aquela envolvência de me darem uma oportunidade de ir para os campeonatos nacionais e a história levou-me aos campeonatos profissionais, felizmente. Sim, estás agora até na segunda liga, não é? Agora... Já estiveste, acho que foi no ano passado, ou dois anos? Há dois anos estivemos época e meia na segunda liga, depois viemos para a terceira liga, agora vamos para a segunda liga, estamos no Lanco Vilaverdense. É uma casa que tu também conheces. Conheço, estive lá envolvido, foi, era, o meu pai, ele está, tem uma quinta lá, ele não é de Vilaverde, mas ele tem lá uma casa e gosta muito daquilo e é gente boa e foi divertido. Vamos então falar sobre isto, que é assim, eu tinha uma tese, e tu lembras-te? Assim, eu quando fui para a escola e tal, eu reparei que a escola não me custava muito e tal, e começava a meditar, porque a escola não me custa, porque é que é tão fácil para mim e tal, e depois desenvolvi algumas teorias, talvez seja porque, sei lá, tive muitos brinquedos, interagir, lembras-te de contar essas histórias? Então, li alguns livros, até há livros conhecidos sobre isto. Há um livro até que se chama 10 mil horas, não me lembro do autor. Erickson. Acho que é Erickson, não é? Do lado de Erickson, 10 mil horas, prática de liberada. Ok, que depois de trabalhares 10 mil horas, ficas as expert em tudo, não é? E outras coisas que eu li e tal, e então eu tinha uma cena na cabeça, e depois eu olhava para a forma como algumas áreas são profissionalizadas, e uma delas era o futebol, e o futebol cada vez é mais profissional, cada vez é mais evoluído, mas há 30 anos atrás, o pessoal era um bocado alagardete, ou seja, tudo vai evoluindo, não é? E nós, e a minha tese era esta, será que se nós fizemos, por exemplo, eu havia muitos problemas, havia muita falta de noção da alimentação no futebol, agora já é diferente, já mudou muito, tanto é que todos os clubes de futebol se envolveram com marcas de nutrição, na altura a Prozis também esteve envolvida, e eles hoje consideram uma coisa super necessária, não há clube que não tenha suplementação, hoje em dia, pelo menos das ligas profissionais, da primeira liga e dos internacionais, é assim. E então, a tese foi esta, e eu pensei assim, será que se eu pegar em pessoas que querem mesmo, 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 mesmo fazer uma cena e dediquem todos os minutos do seu dia na maximização da sua performance para atingir esse resultado, será que dá para fazer Cristianos Ronaldos, ou grandes jogadores de futebol, ou jogadores profissionais? Esta era a tese, não era? E uma pessoa diz, meu, eu acredito nisto, vamos fazer. Então, como é que me surge a ideia? Ou seja, eu para fazer isto vou ter que fazer uma academia de futebol. Fazer uma academia, vou pôr lá os putos a trabalhar, vou-lhe alimentar, vou pôr psicólogos, aquelas coisas todas, nutricionista, tudo certinho, eles vão ter um rigor, tipo, militar, e num dia vai, e vamos ver o que é que vai acontecer. Então, conhecemos-nos, e tu quiseste entrar no projeto, na altura ainda só davas aulas, não é? E nós, bem, ok, falámos e tal, como é que vamos fazer isto? Oh meu, sei lá, vamos pôr uma coisa qualquer no Facebook, não foi mesmo assim. Mas bom, uma espécie de um anúncio no Facebook, e tu queres isto, uma academia de futebol, quer assim, assim, e vamos lá arranjar gente. Fizemos publicidade, lembras-te? Arranjámos o espaço, arranjámos lá na zona de Vila Verde. Primeiro o clipe, o clipe era espetacular, os miúdos a despedirem-se dos pais, os pais a chorarem, que tinham abandonados, lembras-te o clipe que foi feito, para depois fazer a publicidade? Ai, não me lembro, não. Era o clipe, uma das imagens eram os miúdos a entrar num carro, os pais a chorar, a dizer adeus, e eu um porco, porque era, o logo era exatamente nesse sentido. Ai nós fizemos um clipe. Um clipe de vídeo. Tenho que encontrar esse vídeo, para depois pôr aqui. Abrimos candidaturas, na altura tinha o João, recordas? Abrimos candidaturas, tivemos mil inscritos. Mil inscritos? Mil inscritos. E desses mil inscritos, nós selecionámos cem, e eu lembro de uma coisa, estávamos nessa reunião, e eu na altura, óbvio que o nosso contexto, e a nossa experiência, depois condiciona aquilo, e a forma como nós olhámos para as coisas. Arranjámos um autocarro, depois arranjámos autocarro, foi fantástico, mas lamentámos na seriação, e tu dizias, nós estávamos a falar de aspectos técnicos, não, este aqui parece que quer mais. Pois, porque sem querer, não ias atingir, digamos, nenhuma, como é que ia dizer, a minha tese seria esta, eu quero saber, é se o querer, por luz, valor, não é? Se o querer, conseguia mudar tudo o que tu és, e se não tiver de querer, até pode ser o melhor jogador do mundo, não vai dar. E essa era a tese, a estrutura, da ideia, não era? E nós depois, mandámos vir os miúdos todos para um determinado sítio na estação dos comboios, fomos buscar-los de autocarro, não é? Trouxemos-lhe para um sítio, e depois fomos analisar a performance física e técnica de cada um, não é? Fizemos testes? Primeiro fizemos testes de psicotécnicos, não foi? Era, o teste psicotécnico era uma reunião contigo, e com o João na altura, lembras-te? Em que vocês estavam a falar com eles. E essa era uma das avaliações principais, para perceber realmente o quanto eles queriam. Exato, exato. Ou seja, falavam com a pessoa, sentavas-te com eles, falavas com eles, fazias questões, e era um dos elementos que avaliava, que nós considerámos. Tivemos cerca de 100 inscritos, ou melhor, 1.000 inscritos, e depois destes 1.000, só assinamos 100. E desses 100 vieram fazer os tais testes, aquilo era fantástico. Exato. E a gênese das pessoas que estavam, eu lembro, por exemplo, de uma coisa que me marcou profundamente, que foi, estávamos no almoço, estávamos a almoçar, e estava uma pessoa ao nosso lado a comer um ovo, e ele estava cheio de fome, porque eram pessoas realmente com, algumas delas com dificuldades, e a tua gênese, para onde isso havia isso muito de ti, que é querer ajudar quem quer. Eu quero ajudar quem quer. Eu quero satisfazer esta minha necessidade, mas através de alguém que realmente quer. Na gênese dele... Sim, era uma troca, porque aquilo foi super caro. É um investimento. Eu lembro da alimentação, lembras-te do valor? Aquilo era um valor... Não, não lembro. Ah, pois, eu lembro de falar disso. Era muito rico em proteína, mas gastámos, eu acho que gastastei 600 ou 700 mil euros, foi assim, uma seana, no projeto de um ano e meio. Eu acho que gastaste mais. Se calhar. Já não me lembro. Sei que foi mais do que isso, de certas absolutas. Depois há coisas que eu não conto, que trazia de outros sites e tal. Se calhar não era dinheiro propriamente, e nem contabilizei. Por exemplo, o tempo, não é? Toda a gente, tirando duas ou três pessoas lá, tínhamos empregados e tudo, a cozinhar, a limpar. Motoristas. Motoristas, as pessoas dormiam lá. Tinham os fisioterapeutas. Então, depois as pessoas dormiam lá, eles dormiam lá, tinham os seus sítios onde dormiam, acordavam. E como é que era o regime? Lembras-te do regime? Depois eles vieram, escolhemos os miúdos e, pô, começámos a trabalhar com, tinham ginásio, tinham tudo. Começámos a trabalhar com 20 e tal de miúdos, não era? 27, 28, 21. Ou 22. Selecionámos 22. Isso. Ou seja, desses, sem selecionámos 22 para ficar connosco. A primeira atividade que nós fizemos, não sei se recordas, deixámos-nos em cima do, por causa da questão de escolherem, eles viviam em quartos, com camaradas, cada um tinha o seu espaço, com um quarto de banho. Exato. E, por causa da questão da escolha dos quartos, fizemos uma atividade. Levámos para um ponto mais alto e dissemos, olha, a academia está ali, se vocês tiverem uma dificuldade, têm aqui um cartão e liguem. O primeiro é chegar, escolhe o quarto, o segundo, sei se a sua mente. E eles lá se rascaram e conseguiram lá chegar. Ou seja... Era para ir 20 quilómetros, não era? Era o bastante, era o bastante, eles andaram o bastante. O regime era, na Génese era, eles tinham, sob a alimentação, a primeira vez, lembras-te do pequeno, almoço, não? Era carne, não era? E sopa? E sopa. Foi a primeira vez. E hoje já deixei a sopa, sabes que eu acho que a sopa quer me matar, os vegetais querem me matar. Eu ando muito desconfiado. E eu desde que deixei de comer vegetais, sinto-me muito melhor, estou pronto para morrer. Mas continuado. Então volta a comer vegetais. Exato. Para ver se duro mais. Mas então estávamos a dizer, a nutrição era muito baseada na dieta paleo, muito rica em nutrientes, com muito baixa em hidratos de carbono. Lembras-me? Isso, exatamente. E eram só os 5 alimentos que comíamos, ou seja, os vegetais, os ovos, a carne, o peixe. E durante uma semana eles andaram para morrer, não foi? Era. A terceira semana eles choravam sempre. Ou seja, havia alguma coisa, chegavam à nossa beira e diziam, alguém me chorou a almofada e começavam a chorar, porque era a privação dos hidratos, não é? E era muito giro. A gente chegava à beira deles ao final do tempo, quanto tempo estás aqui? Há 3 semanas. Ok, para a semana isso passa-te. Exato. E depois, curiosamente, o corpo adaptava-se e já deixavam de ter essa necessidade e da descarmão. Aquilo era praticamente seis dias por semana, eles podiam um dia sair, não é? Era. Ou seja, relativamente àquilo que estávamos a falar antes, eles acordavam às 8 horas da manhã, tinham meia hora para se arranjar e ir à mesa, às 8 e meia tinham que estar todos sentados para tomar o pequeno almoço, às 9 e meia, salvo o erro, tinham que estar no campo, iam a correr para o campo de futebol, aquilo era 1,8 km, equipavam-se e iam, tínhamos treino, uma hora e dependia, mas cerca de uma hora e meia. Voltavam a correr, acho que era ao meio-dia e meia tinham que estar sentados a almoçar, almoçavam, tinham o espaço do powernapping da parte de tarde, de uma hora e meia, ou seja, até às 3, depois tinham ou yoga ou treino de força, tu a pouco falaste num ginásio, era um mega ginásio, era uma jaula onde eles todos trabalhavam, ou yoga, ou treino de força, ou trabalho de vídeo, ou até trabalhos complementares que nós também realizávamos, tinham treino à tarde, jantavam e depois descansavam. E isto repetia-se durante muito tempo, ou seja, o jantar era às 8 horas, depois tinha o gelo, o que eles tinham que fazer, tinham o trabalho complementar que eram os alongamentos, ou o crio, ou o miofascial, o que eles tinham definido para diferentes dias da semana, e era isso sucessivamente, de segunda até sábado, sábado tinham uma folga, de sábado e domingo, e segunda-feira voltavam, habitualmente vinham num domingo à noite, ou seja, eles tinham praticamente um dia. Exato, era um dia. E depois fizeram isso consistentemente durante um ano e meio. Exatamente. Eles tiveram uma semana de férias? Tiveram um período de paragem curto, eu não me recordo certo, mas foi curto, mas mesmo nesse período de paragem eles tinham um trabalho para fazer, e depois voltaram. E foi espetacular, houve muitas poucas desistências, não houve? Acho que fizemos um processo de seleção muito interessante, não é? Eles depois começaram a competir numa competição regional, nós fizemos, inscrevemos-nos do clube, não é? Na regional da zona de Braga, não é? E eles começaram a competir e foi, ou seja, eram miúdos que, eles não eram brilhantes a jogar à bola, não é? Ou seja, tudo miúdos muito novos, nenhum deles, eles tinham 18 anos, não é? Eu acho que ainda somos a equipa mais jovem a saber a divisão. Exato, era tudo, 18, 19 anos, tudo, não é? Todos os jogadores. E eles, e porque ele foi uma rollercoaster, uma, porque eu lembro de situações onde eles crenavam tanto que às vezes estavam cansados e até uma vez que foram jogar com uma equipa que era do CNS, que era uma diferença grande e eles pareciam que não estavam a correr e perderam 6-0, 5-0, lembra? 6, 6, 6. 6-0. E depois, isto não pode ser, eles correm muito mais rápido que isto, nós deixámos descansar três dias sem fazer nada, não sei se te lembras. Uma das coisas entusiasmantes de trabalhar contigo era isso. Era o quê? Era essa a tua perspetiva de, ok, eu sei o que eles conseguem ter, alguma coisa não está certa vamos pensar, vamos descansar. E tu disseste-me assim, não te preocupes, deixaste-as descansar, eles esquecem a semana treinando tipo uma hora e o resto do dia descansaram o dia todo. Exato. Ficavam sentados, eles queriam fazer... Foi muito tempo a descansar. Era o dia todo a descansar, mas dormiram mais, cansaram mais, porque foi naquela questão que começámos a perceber ou a pensar mais sobre a recuperação dos jogadores. e era o plato todo o overtraining, que faz o overtraining. Sim, sim. E eles descansaram, então foi para aí uma semana. Descansaram uma semana e foram jogar com a mesma equipe. Foram jogar com a mesma equipe ao mesmo sítio e o que aconteceu? Ganharam 4 ou 5-0. Exatamente. Uma diferença incrível. E essa era a parte espetacular daquele projeto. Era, podemos experimentar. Alguma coisa, se nós acreditamos o que estamos a fazer e se as pessoas estão realmente dedicadas e se elas querem, então se elas querem e estão por bem, temos que dar-lhes condições. E os miúdos e os profissionais e toda a gente, foi um projeto que funcionou, temos que admitir. Funcionou, ou seja, não criámos Cristiano Ronaldo e já vou explicar qual é a minha tese para dizer que isso não é possível, mas que todos os nossos, e os miúdos ficaram todos ripados, lembram-se da fisionomia deles? Era tudo six pack, tudo seco, tudo super fortes, muito mais fortes que os outros atletas, muito mais, não é? Uma força, uma rapidez que ganharam, ganharam muita velocidade, ganharam muita força, ou seja, eles melhoraram em todos os indicadores, não é? Nós fazíamos testes. Recorremos com a universidade, exato, lembro-me disso. Força da paleometria e eles tinham níveis na regional dos nacionais, ou seja, passado este tempo de trabalho, por exemplo, lembro-me no contra-movement jump e no squat jump, eles tinham a mesma performance que os atletas à idade deles. Exatamente. Em 2019. E há uma coisa que era importante também dizer que é, nos critérios de seleção, uma coisa que nós falámos muito na altura é que eram jovens jogadores da regional. Exato. Só um é que tinha jogado na nacional, que era o Rui Miguel, se tu recordas, o Rui Miguel, o resto é tudo jogadores da regional. Regional de juniors. Regional de juniors. Do juniors. Nós temos que ter a noção que regional de juniors não tem nada a ver com regional de séniores. Porque há uma diferença de performance muito, muito grande. Ou seja, depois, sei lá, uma equipa nacional do Porto a jogar com uma equipa de séniés não tem a mínima hipótese, não é? Ou seja, em termos de performance, se for, por exemplo, adultos, não é? É uma diferença muito grande. É uma diferença muito grande. Por isso é que tu vejo, todos os miúdos jogam no Porto e jogam no Benfica e só um ou dois é que se conseguem catapultar para equipas, não é? Porque é preciso ser mesmo incrivelmente bom para conseguires entrar no mundo profissional. Uma das coisas que nós fizemos depois no ano seguinte quando fomos para o Vila Verdense foi perceber dentro das equipas júnias daquela altura estamos a falar quase há 10 anos. Parece que não, mas o tempo passou. É, já foi. É, foi quase há 10 anos. Passou a voar, foi espetacular, não é? Mas uma das coisas que fizemos na altura foi quando fomos para o Vila Verdense foi perceber dentro das equipas de formação excluindo o Benfica, Porto e Sporting ou seja, Braga, Vitória e as outras que jogavam os nacionais de júnias quantos jogadores naquela altura jogavam no campeonato Eu lembro que fizemos isso. Que era a terceira divisão. Isso. E era 10% da coisa de género. Era muito baixo. Aliás, nós chegamos a ir buscar miúdos até do Braga com qualidade que não se conseguiam impor lá. Exatamente. Era muito difícil o desemposto. O salto é muito difícil. É. Mas nós começámos a competir nesta competição toda a gente mesmo os miúdos foram super, super profissionais super dedicados Meu, nós não não é? Tu tivesse que gerir muitas coisas certamente muitos problemas que aparecem mas de quem vê um bocado mais de fora que era eu não era uma pessoa que estava lá permanentemente mas estava lá mas chegava tarde quase todos os dias lá não é? Às vezes eu à altura estava menos se estivesse a viajar mas me tive muitas vezes lá quando eu voltei uma vez dos Estados Unidos estava mais ou menos reformado É o período que estava a reformar Sim Então nós fizemos isso e o pessoal foi competir e fomos campeões não é? É verdade Tanto é que ganhámos uma taça e tudo e alguma vez que demos a uma equipa 17-0 não foi? Demos 17-0 e na primeira mão tínhamos ganho por 11 Exatamente Ou seja, essa equipa se for 28 golos Uma equipa Foi a mesma equipa eles não tiveram muita sorte nos dois jogos Exato Temos 17-0 era Eu lembro-me de estar numa viagem durante esse jogo que eu não vi e o pessoal mandava-me a mensagem era assim golo 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 E eu Oh pessoal vocês estão sempre a mandar a mesma mensagem? Não já vai do a zero por acaso foi engraçado Mas pronto eram campeonatos regionais e o que nós sentimos foi sentimos mesmo isso e agora nós depois fomos para a regional isso já é outra experiência fomos para o CNS com o Bilabridenso que foi outra experiência mas para terminar o raciúmio da academia eu cheguei mais a menos passado 18 meses e 18 meses chutei a bola Eu sou bom a jogar a bola Eu sou fantástico Eu nem gosto muito de futebol não gosto praticamente a única altura que eu gostei de futebol foi durante a academia Tu acreditas que eu quando estava na academia no Bilabridenso contigo via jogos de futebol via o campeonato português e o caraças e acreditas que quando deixei nunca mais vi um jogo de futebol até hoje? Acredito Uma das coisas que teu pai me disse no início quando falámos foi o Miguel entrou vai até o fundo aqui e vai dar tudo aquilo que sabe e que conhece e vai se dedicar de forma intensa e tu não estavas presente mas estava a Paula ou o Eduardo estava sempre presente connosco estava sempre ali a ajudar-nos estava sempre alguém que marcava e tu estavas sempre a apoiar e no dia em que ele deixar ele vai deixar o foco porque eu percebo aquela questão ah Miguel devias vir para o futebol claro que devias claro que devias mas se calhar já não tens esse foco Sim, sim eu depois nem produz valor à maneira que eu gosto e depois vou explicar também as razões mas continuando o nosso caminho nós fomos campeões e o que é que nós decidimos? decidimos não nós não vamos subir divisão vamos abandonar o projeto da academia lembras-te? este conceito da academia nós subimos divisão e devemos ter sido a primeira equipa a subir divisão que deixa de competir e foi isso que aconteceu nós não fomos não ficámos não quisemos a nossa vaga e pronto e diluímos a academia porquê? porque em 18 meses depois de todo aquele profissionalismo aquela dedicação eu lembro-me de estarem os putos a jogar e chegava íamos jogar com alguma equipa que tinha algum jogador talentoso e que comia batatas fritas e bebia cerveja e fazia coisas incríveis e eu dizia assim fogo isto não é justo ou seja o que é que eu quero dizer então está aqui um gajo que sai à noite não treina os treinadores dizem todos que ele é um preguiçoso e e é muito melhor e isso porque assim eu não podia dizer eu não podia dizer que as pessoas não tentaram e que não se esforçaram ao máximo porque o objetivo foi compreendo as pessoas esforçaram-se ao máximo tinham todos os recursos necessários para atingir os seus objetivos treinaram 18 meses e melhoraram infinitamente infinitamente que melhoraram só que mesmo assim não conseguiram nem se aproximar do ponto de elite e então a minha filosofia começou a mudar comecei a perceber que se tu treinares muito e te esforçares muito tu consegues ser bom a fazer uma atividade consegues ser bom não é bom é tipo estás nos top 2% no top 1% 1% é top não é os nossos miúdos jogavam melhores que 1% da população de certeza absoluta se estivermos a falar da população geral até é muito mais do que 1% mas o futebol é um exemplo e o futebol foi bem escolhido porque é um sítio onde já está tão afinado o processo de descoberta de pessoas e de talento e de genética que tu para seres profissional e bem remunerado e ganhais milhões no futebol tu não tens que ser bom tu tens que ser absolutamente incrível que é uma coisa diferente a ser absolutamente incrível é tipo pegas em milhões de miúdos que nascem imagina nascem milhões e se calhar ali 50 que são absolutamente incríveis é preciso e mesmo assim vais ter que treinar vais ter que desforçar mas se tu não tiveres o componente genético de a velocidade da contração das fibras a velocidade do teu cérebro como consegue manipular o teu braço e a tua cena o visão do jogo se não tiveres essas cenas intrínsegas em ti mesmo que vais treinar há 10 anos e vais melhorar mas depois chegas ao fim da carreira e nem tu consegues fazer o deployment porque não tens tempo ao limite do tempo resistência muscular ou não tens lesões todas estas coisas que são muito de componente genético e nós vimos isso António os atletas melhoraram infinitamente é ou não é verdade? Os atletas ficaram muito mais fortes e muito mais rápidos é ou não é verdade? Tu pegas num gajo talentoso e ponhas à beira dos miúdos e como é que era? Era melhor Sem fazer nada Nós tivemos também a possibilidade às vezes falámos ah mas ganharam uma taça e subiram a divisão na última regional havia uma equipa que era a nossa adversária tinha quatro ex internacionais angolanos e portugueses mais velhos mas tinham e realmente notava-se que naquilo que é o técnico o tático e o estratégico eram muito melhores do que nós Notava-se um diferencial que não era trabalho não se notava? Era talento 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 E esses gajos que trabalhassem como estes miúdos ficavam muito mais potentes muito mais potentes Claramente Tanto é que houve pessoas de previsadas de futebol que puseram atletas na nossa academia e pagavam para estarem lá Sim, tivemos atletas na primeira divisão o Bukia na primeira divisão teve connosco o Ackman teve na primeira divisão no Boa Vista no Oroca e tiveram lá e tiveram lá tivemos um atleta que foi internacional português e foi jogar para a primeira liga holandesa para o William Tu Ok, ok mas não eram dos nossos atletas eram daqueles que já tinham sido selecionados geneticamente e com esse treino aliás uma coisa que acontecia a esses jogadores é que eles trabalhavam e treinavam e descansavam e eles assinavam na primeira semana porque chegavam com um ritmo uma disponibilidade uma capacidade física que os demarcava dos demais Tanto é que o empresário pagava-nos por causa disso o empresário hoje é presidente do clube grande é presidente não digas eu ia dizer mas depois que lembro pode não crer pode não crer um dia se ele quiser mas ele é presidente do clube primeira liga e ele pagava e coisa e fez muito bem e foi porreiro e foi tudo a minha experiência com o pessoal de futebol da forma geral foi boa claro que o futebol tem sempre um componente que se tutou um componente de sorte e azar muito grande ou seja isso já eu exterminava a primeira academia no sentido isto são as minhas conclusões eu estou repara eu quero transmitir às pessoas aquele dinheiro todo que eu gastei o que eu aprendi e por exemplo com esta ideia do talento quando eu assumo que o talento é importante porque eu fazia muito a mesma coisa na minha empresa eu não sei se lembras de falar sobre isso que aí o que eu aprendi não sei se te lembras se calhar eu estava a olhar para ti agora eu estava parado porque estava a me lembrar da energia que tu tinhas quando falavas sobre isso era isto exato e na crença que tu tinhas sobre isso e esclareceste a dúvida eu tenho esta dúvida quando tu dizes aquilo eu não sei eu achava espetacular quando eu vi as pessoas e essa energia de procurar satisfazer uma dúvida e dar a oportunidade às pessoas dar a oportunidade às pessoas mostrarem o melhor que são como foi o meu caso tivesse a oportunidade ou como foi o caso dos jovens ou de Dona Fátima que esteve connosco e que nos auxiliava infelizmente já não está entre nós mas todos tivemos uma oportunidade era fantástica porque é uma oportunidade genuína de mostrar aquilo que somos da forma que somos e do melhor que somos obrigação a refletir refletir e fazer o melhor que sabemos isso isso é espetacular e foi feito o pessoal foi fixe não posso me queixar acho que foi atingimos os objetivos todos que o objetivo principal não era ser uma equipa de ganhar o mundo o objetivo principal o meu objetivo principal é será que isso funciona? e se funcionar continuamos se não funcionar então o que eu senti senti realmente esse componente genético era muito importante e eu depois trouxe isso para a minha realidade para a minha vida e eu disse assim não, não eu agora porque a minha mentalidade no princípio da empresa era muito não, eu vou formar as pessoas e não sei o que mais e tal eu vou formá-las eu vou formá-las e e elas vão ser todos top vão ficar todos tão potentes assim nestas áreas que eu domino e vão ficar melhores que eu e não sei o que mais mas depois e eu quando aprendi isto da academia eu olho para o meu negócio e diz eu estou a constranger o meu negócio também e agora vou contratar os melhores e desde que comecei a contratar os melhores é como manteiga é o que eu digo é como manteiga ou seja tanto aquelas facas a cortar manteiga uma faca quente se fosse cortar manteiga é um bocado assim então isso foi um momento de desenvolvimento muito grande na Prozis na altura foi uma explosão onde nós realmente dedicámos a contratar os melhores e o talento não quer dizer que não haja talento já depois encontras talento também de forma cá dentro e temos muita gente aqui que se desenvolveu cá dentro mas não fechávamos os olhos a onde é que estão as pessoas melhores é aquilo vamos buscá-las é basicamente chegar lá ou comprar as empresas as pessoas íamos buscar as melhores pessoas e foi assim que fizemos a Prozis eu trouxe isso então esse dinheiro que eu gastei acabei por ganhar mil vezes mais por causa da aprendizagem como os brasileiros dizem do aprendizado não é? porque foi um momento muito importante para mim essa tirar essa dúvida e libertar-me a mim próprio porque até eu comecei a olhar para mim de uma forma diferente sabes António? comecei a dizer não Miguel tu não tens só obsessão e trabalho não sei o que mais tu também tens qualquer coisa dentro de ti que é diferente e eu nunca pensava assim percebes? e eu era tinha sempre muita dúvida não eu é que sou mais dedicado eu é que sou mais trabalhador eu é que sou mais esforçado e arranjava sempre desculpas e depois comecei a observar não se calhar eu realmente tenho algo dentro de mim que é um bocado diferente dos outros e por isso é que o meu resultado é muito diferente cheguei a um bocado essa conclusão e então que é uma coisa que as pessoas fazem que é já observaste que no futebol tu és o talentoso e podes receber muito dinheiro mas se foste talentoso a fazer uma atividade comercial já não podes receber muito dinheiro como se houvesse alguma diferença porque não há ou seja a tua capacidade genética versus trabalho no futebol é exatamente igual em qualquer atividade que tu faças intelectual seja tocar piano seja gerir um negócio seja cantar seja é tudo a mesma coisa não é? seja treinar um clube é tudo a mesma coisa não há diferença o retorno não é? o retorno que o jogo pode dar em que sentido? toda a gente vê futebol o que um jogador de futebol faz pode ter um retorno diferente do que a outra atividade mais nesse sentido visual como se fosse um músico como se fosse exato e por exemplo eu antes pensava que o pessoal por exemplo de uma equipa na terceira divisão que os jogadores de futebol eram maus eu aprendi a respeitar muito o pessoal que joga na terceira divisão é incrível a jogar futebol é mesmo incrível ou seja nós não temos a mínima hipótese a jogar com essa gente é quase de brincar estás a perceber? e estou na terceira divisão não é? a capacidade que tem de tomar decisões lembras-te quando nós fomos com o Vila Bredense fomos jogar à taça fomos apurados na taça e fomos jogar com o Sporting espetacular e estavam os jogadores todos a jogar e toda a gente a jogar e entrou aquele jogador que eu considerava até o mais potente do Sporting na altura para mim que era o o Gelson o Gelson ele entrou e parecia que andava uma velocidade livre dos outros não parecia andava mesmo fez-se três golos então meteu o jogador e a partir daqui arrebentou tudo acabou o jogo e vês António como não dá hipótese ou seja foi mesmo essa cena é uma diferença por isso é que estes é um porquê que estes jogadores ganham tanto dinheiro não é porque as pessoas os acham bonitos não é? é porque eles são muito especiais na sua atividade eu acho que há um dogma que quer agir falarmos que é a questão da inteligência do jogador é espetacular se as pessoas se colocarem atrás de uma baliza e perceberem minimamente o jogo e virem a quantidade de decisões que eles tomam e a velocidade com que tomam é fantástico pensam muito rápido e discutam muito rápido e depois associado à qualidade técnica que os diferencia os mais eficazes a velocidade da força a continuidade da resistência o não ter lesões não ter lesões é uma por isso é que eles gostam tanto dinheiro porque são únicos são muito poucos não é? são raros e depois António há pessoal que diz assim ah o Ronaldo é trabalho quando as pessoas me dizem essa cena o Ronaldo é trabalho eu digo tu não tens a mínima noção não tens a mínima noção o homem trabalha muito trabalha mas que é um num bilhão muitos bilhões é claramente claramente ou seja aquilo é uma cena absolutamente afinada para jogar a bola não é? como é fácil falarmos sobre o futebol então é e infelizmente muita gente tem possibilidade de dar uma opinião uma opinião não sabe nada minimamente fundamentada e é validada pela sociedade porque aparece num jornal então é validada pronto está certo é a questão de andarmos mal informados ou desinformados foi uma coisa que aprendi contigo também na altura que é uma coisa pá os jornais televisão ok pá começa a ler o que interessa deixa isso então as pessoas têm o direito de achar que é tudo fácil as coisas acontecem a Roma há uns anos eu acho que na altura que ainda estávamos juntos Miguel fez um anúncio espetacular que era havia um adepto que comentou nas redes sociais um lance que um jogador falhou então eles pegaram no adepto ao intervalo então tu comentaste ainda que há questão de fazer uma coisa eles chamaram-me para o meio do campo e reproduziram o lance foram um bocado malandros porque meteram-lhe uma sapatilha então ele nunca na vida ia conseguir chegar à bola mas reproduziram o lance no sentido de consciencializar as pessoas para a dificuldade que é o jogo a velocidade que o jogo tem a intensidade não sei se recordas de uma avalada sabes onde é que se publicidade do jogo? quando põe as mulheres a jogar com os homens é muito diferente muito diferente é como se fosse três vezes mais rápido não é uma questão genética é uma questão fisiológica e eu se jogasse com as mulheres não tinha a mínima hipótese imagina imagina ou seja mas o Ronaldo lembra-me uma coisa quando estávamos a fazer academia no princípio a um moço que eu estava a fazer research então chamava os jogadores profissionais e fazia-lhes perguntas e falava falei com muita gente falei com treinadores jogadores profissionais falei com toda a gente para me darem psicólogos para me darem insight o que é que vocês acham disso o que é que acham desta cena como eu digo para fazer tu fostes ver um jogo ao Bayern lembras-te estávamos a falar estou aqui no Bayern de Munique sim ia ver envolvi-me com os clubes de futebol fui lá dentro visitei Porto Sporting andei a ver de todo lado o pessoal abria-me as portas por razões óbvias não é e aprendi muita coisa e lembro-me estava a falar com o jogador e disse sabes Miguel Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo e eu joguei com ele quando era júnior e ele entrou ele começou a jogar e eu era o gajo que estava a cobrir ele era lateral esquerdo ou direito ele disse era um lateral eu cheguei em trabalho e disse assim ao meu treinador por favor tira-me deste jogo ele disse por favor estávamos a falar de um jogador profissional de futebol que é jogador profissional jogava na segunda liga ou caraças quando era júnior ele disse tira-me deste jogo que eu não consigo é impossível aguentar com este gajo trabalho não é trabalho é trabalho completamente não é isso que eu quero dizer mas nasceu para aquela cena no mundo de futebol não há espaço para não haver talento é tão afinado e muitas outras atividades essa é a ideia muitas muitas outras atividades todos eles todos eles são talentosos todos eles e os que aguentam mais tempo no mundo são talentosos e depois tem um conjunto mais tempo no mundo de futebol sim e depois aquilo a diferença de talento é tu se fores 1% mais talentoso do que o outro ganhas 100 vezes mais dinheiro é muito diferencial por isso é que o pessoal também dizia ah o Ronaldo vai jogar até os 40 pessoal vocês não têm noção porque basta este menino perder 1% da sua performance física e acabou porque o nível ele não é 10% melhor que os outros ele é uma percentagem muito pequenininha mas essa percentagem é suficiente para ganhars o lance essa percentagem é suficiente para corres mais rápido só isso um bocadinho não é e objetivamente nota-se que era os 5% que falavas na Prodys Academy este conjunto de situações que fazemos o sono a alimentação a recuperação a cria ou os fisioterapeutas são os 5% que davam-nos vantagem exato na altura porque a diferença era grande exato e dá vantagem aos atletas todos ou seja se tu consegues maximizar qualquer um e o Ronaldo certamente fará as suas coisas e o Messi e toda a gente pensa que o Messi anda a dromeira o Messi anda a trabalhar como os outros porque se não treinar não vai conseguir por muito talento que tu fazes ficar sentado num sofá num mundo competitivo hoje em dia não dá o Messi é muito engraçado porque como é que uma pessoa com 1,65m aguenta cargas de pessoas com 1,90m com 90kg se não for extremamente potente não consegue aguentar claro tem que ter muita força por isso quando dizem ah ele não treina tem que treinar tem que ter uma força uma potência principalmente a potência que é a força vezes a velocidade brutal nós vemos aquele homem a correr a desviar-se dos outros como é que é possível como é que ele muda de velocidade aquele ritmo estamos a falar ele compete com atletas que são máquinas de desporto são monstros não são gajos como nós António eles não são feitos da mesma cena o pessoal tem que ter esta noção fica fácil na bancada parece tudo muito lento são todos muito bons e então como são todos muito bons aquilo parece que estes gajos não jogam agora põe lá um humano normal a jogar à bola não é? e tu vês a diferença que é põe um humano normal a dar uma cabeçada na bola exato quase que dá para morrer não é? ou dá um chuto quase que não sai a perna ou seja isso foi uma experiência que eu também era muito crítico não sei o que mais e aprendi muito a valorizar os atletas não só o futebol mas de todas as determinadas áreas e perceber que saber valor e saber não é assim isto é diferente tu não estas pessoas não são iguais e também me fez a mim saber que onde é que eu posso então ser o bom porque eu não tenho estrutura fisiológica para conseguir ser um alto atleta os meus músculos não contraem da forma como pode ter que contrair para ser ou não tenha resistência não tem é genética é uma roleta russa não é? e isso é muito importante até para as pessoas terem noção por exemplo estas coisas que existem agora de pôr os transexuais homens a competir com mulheres é uma cena tão tão injusta é mesmo falta de noção o pessoal pensa assim é o testosterona testosterona a anca da mulher é muito maior do que o homem as pernas estão em desvantagem para correr para se mexer elas não foram feitas para correr elas foram feitas por muito que o pessoal tem de dizer elas foram feitas para ter filhos porque a mulher que nasce sem a possibilidade de ter filhos a sua linha genética morre ali elas estão comprometidas não sei se percebes o esquema é uma questão fisiológica e é uma questão genética nós nascemos com um conjunto imagina que nasce uma mulher super potente a correr rápido mas a anca já não sai um filho dali por exemplo imagina que estou falado antigamente agora até podia fazer com a chamada quando se corta a barriga a seriana mas imagina há 100 anos atrás ou quando se fazia a seriana a mulher que fosse geneticamente mais desenhada para correr nunca conseguiu procriar porque perdia a sua capacidade de procriar imagina que tem muito testosterona e fica muito robusto e muito forte já interfere com as hormonas e já não consegue também procriar mas o que nós vamos percebendo e o que nos vão dizendo e acima de tudo porque eu partilho essa ideia de uma forma clara que é uma questão fisiológica não tem que ver com as alterações sexas cada qual é livre de fazer o que quiser claro isso ninguém tem nada a ver tem uma questão de respeito mas respeito por um sexo que fisicamente é mais fraco à partida à partida quer dizer a questão da diferença de ser uma atleta ou de sermos nós não é? muito mais forte que eu agora não não que um atleta não que um atleta homem porque há uma desvantagem fisiológica vamos imaginar a Serena Williams é a melhor atleta de ténis do mundo de longe é tipo uma lenda não, mas se for jogar contra um homem não, é capaz de ela é capaz de perder com o número 700 estás a perceber? eu acho que ela foi jogar uma vez com o número 200 e perdeu e ele bebeu três cervejas e ela mesmo diz ou seja isto é um jogo diferente numa velocidade diferente porque é fisiologicamente diferente e por exemplo há exemplos que fazem no YouTube depois por exemplo um jogador de ténis profissional nível 100 a fazer um um remate como é que eles chamam? serviço e põem pessoas a tentar receber o serviço ninguém consegue receber o serviço nenhum homem tu só tens que arranjar um homem pelo menos super amador ou profissional para conseguir receber o serviço de um atleta profissional é fácil percebemos é tentar apanhar um carro a 200 km por hora que é o que eles servem 206 190 é possível mas há pias no YouTube o pessoal pode chegar a diferença é absurda ou é por exemplo e depois isto que estão a fazer eu acho que devia ser absolutamente parada esta cena de pôr homens a competir com mulheres é uma vergonha é destruir o homem tem sempre uma tendência a querer as mulheres tentam fazer os seus direitos e os homens já se reparaste que é os homens a arrebentar toda outra vez homens transformam-se em mulheres para arrebentar toda outra vez mas não é injusto não está certo e nos Estados Unidos tem acontecido aqui que em Portugal não é legal pois não na formação as meninas jogam com os meninos eu acho que nós temos falado de uma questão simples que é a meritocracia porque quem é bom lidera quem é que foi a líder da Alemanha isso pode ser é melhor não nós não estamos a dizer que as mulheres são piores não estamos a dizer de acordo mas às vezes é só para esclarecer a ideia tem a ver que em determinados momentos e na prática e em determinadas atividades melhor dizendo há uma diferença à nascença muito grande no futebol é muito grande muito grande isto não tem a ver com nada óbvio que eu não fico chateado porque não ter a mínima hipótese de jogar ou competir com essa gente a nadar com a minha esposa que era atleta exatamente a tua esposa nadava mais rápido que eu imagina e ela era mulher eu nem treinei por isso ela nadava muito mais rápido que eu por isso é normal era uma atleta treinada exato mas o que eu estou a dizer é entre atletas tinha muita dificuldade com o homem não tinha hipótese não tem hipótese porque são fisicamente diferentes e toda essa aprendizagem que vem desta cena da realidade e depois sabes que eu ouvi a realidade e assumi logo a realidade e trouxe logo para a minha realidade ou seja eu aprendo não fico ali a matutar nas minhas teorias aprendi bem então vamos continuar vamos continuar vamos para o bilabernense então fizemos uma cena acho que o meu pai tornou-se presidente bilabernense fizemos aqui um projeto e tal fizemos um projeto e desta vez com a aprendizagem que tínhamos pegámos em alguns atletas da academia e depois fomos selecionar já com uma visão dos melhores lembras-te já a nossa já tínhamos aprendido então já estávamos a utilizar as novas ferramentas e usámos várias ferramentas e tivemos muito sucesso também não foi ou seja nós não subimos tivemos na parte de fomos ao playoff subida e fomos aos oitavos da taça eliminámos nesse ano o Boa Vista o Vizela o Vizela o 120 e tal foi um jogo incrível esse jogo foi incrível mas esse foi o jogo o Boa Vista exato tem imagem de vocês acumular o golo do Boa Vista foi incrível mas a questão é quando nós contra o Boa Vista nós ganhámos o Boa Vista por sorte claro percebes o que eu quero dizer claro era uma diferença grande uma diferença muito grande mas o futebol tem isto e é aí que e quando o pessoal me pergunta nós tivemos sucesso e depois eu fiz as minhas contas eu disse oh meu isto aqui mais um ano mais dois anos mais três anos uma pessoa acaba por subir e depois consegue-se acabar por subir para as outras ligas e já outras pessoas fizeram foram até a primeira liga levaram das regionais à primeira liga é absolutamente possível viável sem problema nenhum é tudo uma questão de trabalho dedicação e organização e é preciso ter dinheiro não é? mas não é preciso ter muito dinheiro nós nunca tivemos o orçamento mais alto e no nosso orçamento eu dizia não para fazer com dinheiro isso é fácil nós vamos fazer com um orçamento razoável lembras-te do dizer essa cena? dizias uma coisa espetacular se calhar uma coisa nós só tivemos uma conversa sobre futebol eu e tu e o que tu me disseste foi os melhores ganham mais vezes foi a única conversa que tivemos de futebol por isso é que há pouco disse era dava jeito que tu voltasses para o futebol porque esse tipo de organização é difícil de encontrar-se ou seja cada um cada um saber claramente ok essa é a tua competência esse é o teu lugar tu fazes o teu trabalho sim 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 ok exato eu era muito assim não era só tivemos desta conversa de futebol o normal é dizer tem que jogar o Manel tem que jogar o Joaquim isso nunca aconteceu eu nunca te disse quem é que ia jogar nunca falámos sobre jogadores nem nomes eu não era treinador não era não era não eu escolho escolhos profissionais o meu trabalho foi a bocado seleção de qualas pessoas em que eu posso confiar que não fazem erros filosóficos não sei o que mais mas o que é que o que é que eu aprendi no futebol durante essa experiência do Vila Verdense olha perdemos dois jogos ou empatámos um imagina no último lance do jogo não sei se lembra foi com o Merlinense Vila Verdense Merlinense ah sim 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 em casa empatámos a dois aos 98 minutos empatámos um foi o primeiro ano e o primeiro ano que estávamos a ganhar estávamos a ganhar um zero um zero era super importante aquele jogo porque aquele era o primeiro não é eram as duas equipas estavam a competir para subir naquela naquela secção e último minuto recebes um gol e tu fogas depois não sei se foi naquele ano ou no ano seguinte não sei em que ano é que foi que também na última depois dos 90 também estávamos a ganhar ou estávamos empatados ou uma coisa assim que já foi na casa deles que também foi no fim e aconteceu a mesma coisa outra vez depois podemos ver lá no 0-0 as cenas mas o que é que eu aprendi no Vila Verdez e no futebol eu aprendi que o futebol é um jogo que tem particularidades uma particularidade muito grande em relação às outras competições nomeadamente em relação por exemplo vou dar o exemplo do basquetebol no basquetebol tu tens um jogo onde lanças as bolas a um cesto e ele pode entrar não pode entrar às vezes é uma questão de sorte basta fisicamente ter batido no cito errado entrou às vezes é um milímetro e o futebol também tem tem a baliza e às vezes é um milagre às vezes é mesmo um azar todos nós sabemos isso só que no basquetebol entrem mais ou menos por jogo 80 bolas ou 70 ou 60 e no futebol às vezes só entre uma durante o jogo às vezes não entre nenhuma ou seja o componente de sorte no jogo de futebol acho que tem um impacto muito maior do que na maior parte dos outros jogos por exemplo o componente de sorte na corrida tem muito muito pouco impacto ou o gajo tropeçou ou o gajo apertou mal os cordões é sim uma coisa desse tipo no futebol e eu acho que a paixão do futebol vem da sorte e azar porque como é que é possível o Luís Bilabertense ter ganho o Boa Bista ou como é que é possível uma equipa de terceira divisão ganhar uma equipa da primeira liga como o Benfica já aconteceu muitas vezes porque o componente de sorte de azar é tal ordem que até mesmo sendo equipas absolutamente diferentes não é pode acontecer um fenómeno em 100 onde uma equipa muito fraca ganha uma equipa alguma espécie de um um milagre pela quantidade de fenómenos tem pela quantidade de aspectos tem impacto no fenómeno não é a bola bateu na traba eles perdem a dinâmica já quebrou ou por exemplo marcamos um golo e não está bem certo tu podes rematar 100 vezes e não marcas nenhuma ou podes marcar uma vez rematar e fazer golo isto aqui é uma coisa boé que pode acontecer no futebol há uma equipa que teve 11% de posse de bola e ganhou a Barcelona 1-0 pois é o exemplo é o exemplo pode acontecer e se calhar rematou uma vez a baliza provavelmente não me recordo ao certo uma ou duas ou lá mas poucas vezes já uma ou duas não sei se tem 11% também nos toma muito mais só se for de meio campo exatamente porque não tem forma de construir a ex-jogada mas o futebol tem isso por exemplo se compararmos outra modalidade esportiva a bola e a bola se uma equipa for melhor que a outra a equipa vai ganhar se compararmos o basquetebol se uma equipa é melhor que a outra a probabilidade de ganharem é enorme por isso é que também o futebol atrai tantas apostas ou seja eu acho que a probabilidade de uma equipa vamos imaginar terceira divisão americana ganhar uma equipa de primeira divisão americana e eu acho que deve estar muito próximo do zero do zero não é percebes o que eu quero dizer eu até posso estudar e depois ver onde é que isto alguma vez aconteceu claro que uma equipa de basquetebol só tem 5 jogadores a dinâmica muda muito se tira por exemplo 3 jogadores estamos a falar de equipas quando digo da equipa não é provavelmente da equipa mas uma vez há 5 excelentes jogadores naquele nível top a jogar contra 5 jogadores mediocres da terceira divisão qual é a probabilidade no basquetebol é muito inferior muito muito inferior ao futebol e eu acho que isto cria a paixão pelo jogo porque um jogo o que é que tem que ser tem que ter performance tem que ter dinheiro e tem que ter sorte e azar é muito importante o componente e eu pensava vamos por a questão mesmo do árbitro queria muito futebol o árbitro disse aquilo o árbitro disse aquilo as pessoas passam a semana a falar no futebol do que é que o árbitro fez ou seja isso tudo tudo alimenta o sistema é o circo porque o futebol na realidade é circo não é? é entertainment com festas e bolos se enganam os tolos qual é que foi a primeira atividade a entrar em funcionamento pós-covid? além das fundamentais eu acho que o futebol é fundamental para a sociedade para acalmar a sociedade para dar estrutura à sociedade para direcionar para o que é preciso os cuidados por exemplo que nós tínhamos na preparação dos jogos na altura estávamos na segunda liga o ter máscara porque nós éramos testados porque é que nós podíamos porque é que alguém que é testado todos os fins de semana nós éramos testados todas as semanas duas ou três vezes se tivéssemos jogos tínhamos que ter máscara é para dar o exemplo a ideia eles explicavam-nos isso tinham cuidado de nos explicar vocês estão a dar o exemplo para a sociedade dos nossos comportamentos porque é que não podemos saudar porque eles estamos a ver por causa da televisão há este impacto então é usado muitas vezes para isso e bem o desporto é isto o desporto serve para ensinar as pessoas para educar as pessoas em várias medidas como foi contigo por exemplo o desporto é para educar isso é muito importante que estás a dizer e o desporto é para educar o desporto foi criado de uma forma génese para preparar os homens para a guerra foi por isso que foi feito o desporto não foi para pessoas se entretenem porque na altura não havia muito tempo para se entretener era preciso trabalhar muito para comer mas é uma cena de competição de fazer equipa quem são as no top 5 em todos os jogos olímpicos quem são os países que estão sempre lá no topo já sabes quais são são as potências armadas são as potências armadas não é potes é uma forma de demonstração de força uma forma de demonstração de força é exatamente isso sem dúvida por isso é que toda a gente gosta de quem ganha e ganhar é sempre fixe e competir o desporto que eu estava a dizer era realmente isso eu um bocado enganei-me eu acho que porque o desporto tem que ter o componente de sorte qualquer jogo é componente de sorte e azar competição e tem que ter a cena do performance essas três coisas ou seja mas eu posso estar a dizer mal depois tenho que revisitar a minha filosofia na altura que nem foi eu que inventei é o Argon e não sei já não me lembro mas a questão aqui o importante é eu quando vejo que o componente de sorte tem muito impacto no jogo tu não sei se te lembras eu se calhar não te disse depois porque depois não quero eu somente mas o meu pensamento era assim ah Miguel tu não tens tempo para isto eu quero ter muita mais garantia de sucesso muito mais rápido está bem ou seja eu escolho a minha cena eu pensei meu se eu conseguir ter uma ligação direta entre a minha performance o meu trabalho a minha dedicação e o meu resultado eu vou investir o meu tempo aqui se eu vejo que o componente de sorte tem um impacto que por muito bom que eu seja por muito que trabalho posso ter que esperar muito tempo eu prefiro não fazer vou escolher uma atividade onde eu tenho muito mais possibilidade de sucesso e foi essa a minha principal decisão foi não tenho tempo porque tu podias por azar ter que andar cinco anos no campeonato nacional se tivesse azar vamos imaginar que tinhas azar que corria sempre tudo bem e no último jogo já que não aconteceu muitas equipas esta cena eu acho que até era o caso do se não me engano do Bizela que tantos anos sempre sempre para chegar ao mesmo sítio e depois mesmo no fim durante tantos anos isso pode acontecer e depois o que aconteceu? e depois subiram até a primeira liga ou seja passaram a barreira ou seja o que é que eu dizia quem tem muita sorte também tem muito azar ou seja há vai o meu momento em que as coisas só que eu não tenho paciência e tempo para esperar pela sorte e o azar foi um bocado essa decisão não quero para mim tem que ser mais rápido eu quero conquistar o mundo e é um bocado assim não quero mais mas foi super divertido a sensação de desculpa Miguel vamos acabar o jogo e estarmos a tínhamos acabado o jogo com uma afra na altura foi o jogo que perdemos e acabámos o jogo e tu estavas a falar e pudieste ser comigo e disseste-me olha ok eu tomei a decisão e eu vou seguir outro caminho e depois eu falei com o neném lembras-te que era capitão de equipa durante uma semana nós ligávamos pareciamos que estávamos dentro de um fato espacial e dizia pá ainda não sei do fato espacial porque a dinâmica aquela tudo aquilo que despertarmos aquilo que despertaste com aquela oportunidade com aqueles jogadores que eram fantásticos daqueles jogadores seriam 12 jogadores para os campeonatos profissionais ai foi? 12 ou seja no processo e eram jovens também nós éramos a equipa mais jovem porque aquilo tudo se acha bem que era da seriação das pessoas escolhe as pessoas certas investe nas pessoas na era que na altura ainda estávamos investe nas pessoas e estávamos continuámos com as aprendizagens não é? e daí consegui tirar nós da nossa equipa subiram mais jogadores do que da equipa que subiu de divisão para os campeonatos profissionais porque eram jovens porque era a questão dos jogadores isso, isso do ativo e o de retorno não é? e nós tínhamos jogadores de retorno exato tínhamos jogadores com potencial exato estavam a desenvolver-se estavam a crescer alguns foram internacionais foram eu sei que alguns foram contratados para outros países e tudo sim, sim, sim eu lembro o Rafa foi agora para a Árbia o Latir subiu a primeira liga este ano o Ahmed foi para fora ou seja, muitos jogadores muitos jogadores é e mas lembras-te que ou seja nós terminámos o jogo que nos podia fazer que dava-nos a oportunidade de subir e eu naquele mesmo no fim daquele jogo digo-te eu vou para mim já acabou eu lembro porque a seguir tinha flash e tu falaste comigo e eu já estavas doante eu já não sabia o que eu ia dizer o flash é uma situação muito gira porque nós chegámos lá com um stress do jogo e estamos a pensar no jogo e depois aparece isso ok, olha eu lembro de dizer assim nós valorizámos muito mas eu vou seguir outro caminho obrigado por tudo que nos deixe e eu fiquei assim parado a olhar para ti então mas isto não vai continuar porque ele era tipo um dinamo porque nós estávamos a ter sucesso estávamos a ter sucesso e a tua forma de levar é que ele era tipo dinamo ou seja, as coisas iam correr melhor nós sabemos que iamos correr melhor no primeiro ano eu lembro também numa expressão nós poderíamos repara nós estávamos a fazer uma estrutura e essa estrutura demora tempo a fazer no ano seguinte nós seríamos muito mais fortes do que o ano anterior isso eu não tenho dúvidas eu lembro de uma expressão no primeiro ano que nós não conseguimos acabou o jogo não sei se te recordas nós fomos ganhar 4-1 podíamos ir ao playoff subida mas fomos ganhar 4-1 e outra equipa também empatou ou ganhou assim uma coisa e nós não fomos exato e uma particularidade que aprendi muito com a tua família com o teu pai em particular acabou o jogo tínhamos saído e eu estava o treinador e quem treina e quem compete fica muito preso aos momentos em determinados momentos e é também uma aprendizagem é uma maturação que temos que ter com o tempo ou seja, perceber o momento mas tu tens que ir buscar outra pessoa e tens que o ajudar e nós estávamos presos ao momento do resultado não ter ido ao playoff e passado 5 minutos o seu pai estava a dizer bem, nós não conseguimos mas temos um playoff para subir e para o ano vamos subir a visão de futuro o projeto ao longo o mudar o mindset das pessoas o construir uma coisa nova uma dinâmica diferente eu por acaso nessa cena não lembro lembro-me uma cena que teve muito impacto na minha forma de olhar a vida apesar vocês já vão perceber o ensinamento mas eu tinha o meu primeiro negócio um dos segundos negócios era um aviário se isto te lembras eu tinha um aviáriozinho estava tudo organizado fazia as minhas experiências as minhas cenas e durante a noite um dia ardeu e a chunga tu chega já me ardeu um aviário apesar de ter um armazém de 15 mil metros quadrados esse deu na televisão e então aviou isso cheguei e é uma desilusão muito grande quem já teve cenas de negócios a arder ou casas a arder sabe como é que é e o meu pai chegou pega no telefone tatatatatatatatata no fim de semana estavam a montar outra vez aquela cena ou seja não há cá não vale a pena chorar sobre leite derramada é continuar é para a frente não sei tem que ser aquela urge estás a perceber e isso faz parte da nossa estrutura da forma como nós olhamos a vida por isso é que eu digo mas se te aconteceu uma doença vais ao médico vais morrer pronto, ok, siga o que vais fazer? O que me apetecer? Ou seja, o que tu vais fazer? Ou seja, não vale a pena não vale a pena, eu sei que é mais fácil falar do que dizer não é? Mas isto são treinamentos que nós podemos aos bocadinhos ir evoluindo e melhorando e... Mas a forma como tu dizes ou como o teu pai diz ou o Paulo diz, é natural e leva os outros a fazerem. É a energia que se passa no momento e nota-se que vem de dentro não é algo forçado, é a génese das pessoas isso também para mim e para aqueles jovens que acreditaram no projeto também ficou com eles, porque tem o cuidado e tem a sorte pontualmente de falar com eles e fica nisso, não conseguimos, vamos fazer de outra forma vamos para outro caminho, vamos tentar, vamos experimentar e continuar, porque é isso, a vida é isso e o desporto ensina-nos assim, não conseguiste, ok mas tens de fazer mais e melhor, aprende e continua e essa urgência de começarmos a pôr em movimento, não é? Porque é que cria movimento e movimento cria-nos uma prospeção no sentido do futuro é que levava a que as coisas acontecessem não há problema, vamos fazer outra coisa, vamos aprender mas por outro lado percebes o meu raciocínio de eu faço o meu eu atingi o meu primeiro objectivo de saber como é que funciona a questão dos recursos humanos, concretamente uma coisa prática na parte esportiva como é natural, mas a parte intelectual é muito parecida e depois vamos para o Vila Bertense e aprendemos esses fenómenos e essa sempre a evoluir, sempre a melhorar e a ter bons resultados, excelentes resultados tanto é que tu na altura quando disse para o Porto António como treinador, tu ainda tinhas muita pouca experiência lembras-te? Eu não tinha experiência no futebol sénior a minha experiência era na prósis e estava cheio de dogmas e havia muitas dúvidas e uma coisa é que tu nunca tiveste mas tivemos outros resultados porque não havia isso, ou seja tu não estavas preso a dogmas e eu lembro dos dois primeiros jogos nós perdemos um zero fizemos 20 remates 6 dentro da pequena área e no segundo jogo ainda falhámos para além disso um penalti e tu vieste falar com as pessoas e há quem se lembre desse discurso eu estava a falar com o Henrique falaste a visão a longo prazo as coisas neste momento não estão a correr bem mas nós sabemos que vamos no caminho certo eles também não perceberam muito bem o que é que tu disseste em alguns momentos estou a brincar mas foi tão impactante que repara ao fim de sete anos as pessoas falam daquilo que tu disseste pois, porque toda a gente estava a pensar que eu fosse lá reclamar sim lembras-te? e tu fostes direcionar e reclamar de e tanto investimento na equipe e o Carácio chega ali e perde-se dois jogos não é? e o que fosse mas pronto tenho a minha visão filosófica e tanto é que depois até bem aconteceu o que eu disse não é? depois começámos depois destes dois jogos ganhámos por cinco ganhámos por quatro ganhámos por cinco e começámos a engatar porque as coisas são assim o componente de sorte realmente tem muito impacto e o desporto o futebol acho que é incrível por causa disso acho que não se deve tirar esse componente de sorte porque é isso que apaixona as pessoas sem dúvida mas quem os profissionais trabalham nessa área desgraçados tenho muita pena dos treinadores muito António eu vou-te dizer o tal exemplo tipo um exemplo que eu achei um exemplo mais lindo que aconteceu na última vez que eu nem vi os jogos nenhums mas só vi o resultado foi o suporte enquanto estava absolutamente destruído absolutamente destruído onde tinha a mínima hipótese de ser campeão nacional com o mínimo orçamento que tinha nos últimos 10 ou 15 anos é campeão nacional ou seja percebes e tu dizes ah é o treinador não venhas com merdas meu é uma cena de futebol futebol é incrível é criar um momento é ter jogadores talentosos pessoas organizadas pessoas direcionadas e tens de ter bons treinadores tens de ter tudo mas tu tens de ter também um componente de sorte para criar um momento porque as pessoas depois acreditam um bocadinho por isso eu acho que o que faltava às pessoas da minha opinião eu não sei se estou certo ou errado mas lembra-se da minha visão a minha visão é estabilidade é fazer um processo fazer uma dinâmica e a sorte e o azar isso vai acontecer não é? eu acho que se nós continuássemos a ter a mesma mentalidade havia alturas que iríamos ter sorte iríamos azar mas cada dia cada dia torcíamos mais um sistema não é? e no futebol como isto vive muito expectativas vive-se muito de tirar o treinador de substituir não é? há sempre eu percebo a ideia tem que se mudar não é? ou não acontece vai-se por outro eu percebo a dinâmica mas é uma dinâmica não racional mas também tem impacto uma equipa pode querer mandar um treinador embora e pode fazer a folha ao treinador os treinadores na realidade são as maiores vítimas do futebol são os desgraçados eu tive a sorte de viver contextos diferentes e uma coisa que eu dizia sempre agora voltamos para o Lang Vila Verdense uma coisa que me apaixonou lá foi e que sinto que é igual é claro a pirâmide eu acho que uma estrutura tem que depender de uma visão do futuro clara e uma direção que permita e dê condições para nós trabalharmos um conjunto de jogadores com qualidade e vontade em suprimir e eu digo muitas vezes de jeito de brincadeira que é uma equipa técnica se conseguir ajudar já é bom se conseguir potenciar é fantástico e se nós conseguimos alinhar isto nas pessoas no tal visão do futuro criar o tal momento que é aquela bola que bate na trábia e vai fora as coisas acontecem porque depois há realmente percebendo daquilo que falaste antes que é muito importante os jogadores têm muita qualidade na terceira divisão não são medianos e a proximidade que tu disseste porque não há uma diferença muito grande de tal talento ou capacidade com o trabalho em alguns momentos criando esse momento criando esse momento de vitória e de sucesso as coisas podem se alinhar e aí é que vem a tal percentagem que o Sporting foi campeão e que tu não estavas interessado em ter que é ok depende da sorte e do azar há sempre esse componente nós temos que assumir mas se não tivés os profissionais se não tivés os jogadores vais precisar muita sorte muitas belas o objetivo aqui é profissionalizar as coisas tal ordem que precisas do mínimo de sorte possível por isso é que dentro da naturalidade as equipas melhores são aquelas que ganham porque torcem mais a sorte na sua direção eu não estou a dizer que a sorte é tudo estou a dizer que a sorte tem um impacto maior do que nos outros esportos e do que na vida profissional por exemplo na vida profissional é uma coisa muito a longo prazo que não é não há aquele remate anual estás a perceber? o campeonato o jogo não há aquela cena é uma cena que é um compound compound interest vamos chamar assim no futebol não existe compound interest no futebol tu começas o jogo e se não tiveres bolas metidas aos 90 minutos tu perdeste e o outro jogo tu não pegas naquele trabalho que fizeste ali começas o zero outra vez no outro jogo começas o zero outra vez e os campeonatos é igual ou seja aí então o componente de sorte tem mais impacto do que se for uma cena imagina há 30 anos a competir todos os dias é aquela questão da parte mais espetacular do jogo é que tu tens de provar todos os jogos todos os jogos é uma batalha 17-0 17-0 ok mas este começa a zero tens de provar e eu acho que isso é fixo para o desporto e aprende-se muito eu acho que acho que é eu não gosto de futebol não sei porquê não eu acho que eu não gosto muito de desporto António eu só leio merdas de economia e o cara se os meus vídeos eu lembro de ter uma conversa contigo sobre força é uma coisa espetacular num dia gosto de aprender mas tu estavas a falar sobre os contextos e no dia seguinte aparece-me não sei se leste uma dissertação ou dez dissertações e estavas a falar de coisas que eu estudei porque era a minha área e pensei bem eu não sei como estás eu tenho que ir para casa estudar porque era o teu foco sim mas eu não estou a dizer que não estudo percebes e não estudei muito esporto anatomia fisiologia nutrição ou seja todas essas áreas são áreas muito interessantes tanto é eu sou meio hipocondríaco e gosto de saber como é que isto funciona um bocadito não mas o que eu queria valorizar é isso e também isso é uma aprendizagem que passas para os outros só à tua beira que é quando tu estás concentrado numa coisa só estás a ver aquilo então neste momento não sabes mas tu vais saber voltamos ao não sei mas tu és o exemplo de não sei como é que se passa aos outros por isso se empurra aos outros aquela questão do processo de organização e revisão do futuro eu agora tenho uma cena lancei uma música hoje depois podes ver no youtube chama-se Zerk eu gostei da outra gostaste? do clipe agora vamos fazer vida ao clipe dessa mas então lançámos uma hoje que é Zerk Zerk que é o conceito Zerk Zerk é sentares a bunda na cadeira e Zerk 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 que é uma palavra que eu inventei e só descobri que inventei há pouco tempo e eu já digo esta palavra há anos e sabias que eu dizia de forma inconsciente estranho pronto é uma coisa uma observação pronto ok pode parecer boeda mas o conceito é o que é? o Zerk é quando tu podes usar o Zerk para tudo vamos imaginar ah não sei o que o que é que vai considerar aquela cena Zerk ah não sei o que e tu viste sentas-te faz aquela cena Zerk Zerk é sempre está ligado assim ao trabalho à dedicação ao movimento estás a ver? estás ligado à concentração ao foco Zerk Zerk é uma atividade e eu digo quando queres aprender quando queres aprender metes-te a foca e é Zerk 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 é um bocado assim é um bocado isso faz-me lembrar da evolução da linguagem quando nós dizemos ah os jovens escrevem assim ou assado pois mas antes se nós fôssemos ver há 100 anos atrás como escrevíamos era completamente diferente a evolução da linguagem vem por isso vamos encontrando palavras sim as palavras alguém as inventou e evoluem com o contexto mas eu acho que é isso eu acho que eu acho que eu acho que estas são as aprendizagens principais que eu tive não é? no futebol portanto quando o pessoal pergunta Miguel porque é que não continua só meu porque não dá dinheiro suficiente ou seja o que é que eu quero dizer quero dizer que aquilo é mais um sítio certo quem ganha dinheiro com aquilo são os profissionais da área os jogadores quem trabalha os donos do clube de futebol não estão ali para ganhar dinheiro estão ali para passar tempo como empresa são empresas que não são assim muito lucrativas elas andam quase sempre no zero a perder dinheiro é muito difícil ganhar dinheiro há uma diferença grande elas não são feitas para ganhar dinheiro estávamos no terceiro nível e a segunda liga e a primeira liga é por causa dos direitos de liga aí sim mas mesmo assim tens que gastar o teu dinheiro em melhores jogadores ou seja mas a possibilidade de venda se olharmos por exemplo pela estrutura das equipas primeira e segunda liga o que é que eles estão a fazer as regras já estão a apostar em jovens mais jovens para poder ter retorno mas é sempre difícil mas o objetivo é sempre nunca é tirar dividendos para os acionistas nunca é produzir bolor para os acionistas aquilo é sempre uma atividade entre aspas lúdica de entertainment são empresas profissionais e tudo mas o seu objetivo é ganhar ganhar desportivamente o seu objetivo não é sacar dinheiro para o acionista e nas empresas é mais isso as empresas o objetivo de uma empresa é produzir valor para quem investe dica o seu tempo a sua energia e põe em risco o seu capital para produzir valor para as outras pessoas é um bocado isso eu o futebol eu nunca entrei no futebol para dinheiro tu sabes nunca foi esse o meu objetivo o meu objetivo era agora eu quero fazer eu acho que tenho mais impacto a fazer outras coisas do que a fazer futebol e não é uma paixão do desporto em si eu não tenho nenhuma paixão por nenhum desporto concretamente há pessoas que se calhar gostam tanto da atividade que querem estar envolvidas eu presumo que se eu gostasse mesmo de futebol se calhar queria ter um clube de futebol porque eu diverti-me para caramba e sem gostar de futebol imagina se eu gostasse de futebol eu não sei se tu gostavas ou não mas estás-me a dizer que não eu acredito que sim mas toda a embalência dos jogos eu digo que não porque nunca mais vi um jogo de futebol e a ligação emocional que tu tinhas aos jogos e o pés-jogo e o pós-jogo isso foi a coisa mais espetacular e porquê que isso criou o produto estavas envolvido no processo se calhar isso mexia-te não sei digo eu mas o que eu sentia genuinamente é que tu vivias o jogo como nós não, bebia ou a Paula ou talvez ali vivia o jogo como nós seguramente não, não eu quero esclarecer que os momentos que eu estive envolvido eu vivia aquilo com uma profundidade de fanático mas se eu não estiver envolvido na atividade eu não gosto do jogo estás a perceber? sim, sim, sim eu percebi a ideia do jogo em si do jogo em si ou seja pronto, o pessoal dá uns chutes para a bola chutam para a frente chute para trás mais com os outros ok, mas tipo é igual e tal ou seja mas quando foi naqueles momentos era mais do que caís-os a assustar uma bola era uma atividade profissional e uma organização que tu desenvolves por trás para atingir um determinado resultado ou seja eu não me consigo ver como adepto mas envolvido foi uma cena absolutamente incrível gostei muito e agradeço também por foste uma pessoa super profissional e correspondeste a todas as nossas expectativas da atividade e os resultados manifestaram isso eu acho que é uma coisa Miguel que é eu vi ali a minha oportunidade da minha vida porque eu vi alguém que ia apostar em alguém sem dogmas que não ia olhar pelo meu currículo mas por sim pelo meu trabalho e sempre me avaliaste dessa forma eu lembro não sei se lembro de uma conversa que na altura tive uma proposta de ir para a Spire e tive à porta da tua casa e eu disse isto vai ser igual à Prozis então a conversa acabou porque o que sentia era exatamente isso era a minha oportunidade de forma genuína não percebeu o que disseste ou seja quando eu estava a trabalhar estávamos na Prozis e depois fomos para a Vila Verdense e na altura tive uma proposta para ir para a Spire para a Spire Academy e fui ter contigo à porta da tua casa e tivemos a falar e o que eu precisava para ter essa oportunidade era alguém que olhasse para mim sem dogmas é fácil agora olhar para mim porque já tive essa oportunidade tive algo algum desempenho então o meu profissionalismo tinha que ver com a vontade de ter sucesso porque quando falávamos atrás dos jogadores de terem uma oportunidade de ter sucesso um em um milhão eu olhava para mim como eu também quero ser o treinador a ter a oportunidade de ter sucesso então eu agarrava nisso e o meu profissionalismo era fruto de uma oportunidade que foi ímpar e que eu acreditei porque as pessoas também acreditavam em mim por isso a única pessoa ou a pessoa que tem mais a agradecer sou eu estamos todos e todos aprendemos todos muito uns com os outros já foi há quase 10 anos como tu disseste mas foi espetacular adorei e é isso eu acho que ficou aqui a mensagem e é super interessante não sei se me esqueci de alguma coisa esqueci-me de alguma coisa ou não? Adorno eu penso que não mas havia muitos detalhes para contar muito ricos sobre a prosa e tudo aquilo que foi ali a fase inicial com os jovens e a tua aposta e a forma como fizeste as coisas e como tu davas energia como tu davas próximo deles e eu estou a repetir um bocadinho esta parte também pode ser depois cortada estou a repetir um bocadinho não mas eu percebo eu lembro-me que se tu parares se calhar notas isso eu faço uma cena que eu quando os projetos estou no início eu estou muito lá e depois vou começando a sair não é? e para as poucas pessoas porque eu vou dando tipo sinais às pessoas intelectuais de forma filosóficos a dizer olha filosoficamente assim filosoficamente assim filosoficamente assim e à medida que vejo que as pessoas começam a desenvolver a sua própria filosofia vou saindo então por exemplo lembras que nos primeiros meses eu estava lá todos os dias todas as horas e depois começo a estar só algum tempo e depois no fim já nem aparece porque a máquina já está a rolar como é suposto a rolar não é? e quando tu investias a energia e conheces pessoas e direcionares pessoas e tocar nas pessoas ou seja tu percebias claramente como é que tu podias ajudar-nos como é que nós funcionávamos como é que estiver a ajudar isso é o objetivo sempre de quem está a administrar é facilitar ser um facilitador às pessoas apoiar e é um trabalho de um treinador também com os seus jogadores não é? é muito próximo nós temos que criar soluções para aquilo que temos vocês têm que os ajudar também a eles serem cada vez melhores e a terem resultado melhor não é? identificar o que os estimula o que os alimenta qual é que é o dínamo deles como é que eles funcionam como grupo como é que nós podemos melhorar a dinâmica do grupo o futebol tem muito psicológico muito não é? sim porque também se cria o tal momento criamos uma dinâmica do grupo que depois pode criar um momento e que vai levar ao sucesso e esse sucesso ou ultrapassejos de um bloqueio como falámos há pouco de um Vizela que dificultou teve dificuldades e depois contou do mérito quando seguiu chegar à primeira liga porque conseguiram juntar ali as pedrinhas todas e unirem-se para terem sucesso é isso mesmo muito bem olha António desejas toda a sorte do mundo e que espero te ver no Real Madrid ou Barcelona tudo é possível nunca te esqueças que a carreira de treinador não é como a atraso de futebol não é? carreira de treinador é uma coisa de há treinadores com 70 anos não é? os jogadores de futebol tem que ser mais rápido eles têm muito pouco tempo e é um bocado isso espero que corres tudo bem para ti e para a tua família e que tenhas muito sucesso obrigado olha Miguel obrigado eu eu sou um fã incondicional de ti e da tua família obrigado pela forma como mudaram a minha forma de ser e pensar em algum momento estava aqui quando começaste a aparecer e a falar eu percebi de uma forma tão injusta como estavas a ser cobardo as pessoas também aproveitam o fenómeno das massas é que o maior depo na bancada é normal mas se as pessoas tivessem a noção do dínamo que vocês são da energia que trazem as pessoas do fomento da crença de acreditar que é possível fazer mais nem se quebre uma boca obrigado por tudo e estamos aqui para ajudar o prazer foi meu obrigado Isto é o Quinto Império CDK Diz-me se sabes qual é o feeling Fico sempre à espera dessa quarta-feira Para poder ver o nosso Mike Apelha Diz-me se sabe Diz-me se sabe